A Ordem Gaúcha, em conjunto com outras nove seccionais, encaminhou ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil um pedido de providência sobre supostas violações ao Estado Democrático de Direito e ao devido processo legal, perpetradas por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. O requerimento encaminhado pelas seccionais questiona, entre outros tópicos, a recente decisão monocrática do ministro sobre bloqueio de contas bancárias de mais de 40 pessoas físicas e jurídicas. Além de Lamáquia, também assinaram o ofício os presidentes da OAB do Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e de Rondônia.